Como que a gente fala ponto em inglês? Que tipo de ponto? Ponto final, ponto com ponto BR, ele marcou um ponto, ele levou dois pontos no dedo, viu só quantos contextos diferentes? Na aula de hoje você vai aprender a usar cada tipo de ponto corretamente em inglês. Let's go! Number one, dot, ponto. Você deve saber que em endereços da internet a gente usa dot pra dizer ponto, né? Por exemplo, google.com, google.com, google.com. www.google.com, www.google.com. A gente também usa dot pra falar nosso e-mail. Her e-mail address is hannahlee at hotmail.com. O e-mail dela é hannahlee arroba hotmail.com. Her e-mail is hannahlee at hotmail.com. Travelbug54.aol.com. Travelbug54.aol.com. Number two, period, ponto em um texto. Period significa ponto em um texto, livro ou artigo. Não use dot nesse contexto, tá? She went to London, period. There she met her soulmate, period. Ela foi pra Londres, ponto. Lá ela encontrou sua alma gêmea, ponto. Lá ela encontrou sua alma gêmea, ponto. She went to London, period. There she met her soulmate, period. The end, period. The end, period. I'm not going anywhere, period. Eu não vou a lugar nenhum, ponto final. I'm not going anywhere, period. All fun, period. All fun, period. Number three, bus stop, ponto de ônibus. Stop significa parar. Por isso, bus stop é parada de ônibus ou ponto de ônibus. We can meet at the bus stop. A gente pode se encontrar no ponto de ônibus. We can meet at bus stop. Com licença, tem um ponto de ônibus aqui perto. Excuse me, is there a bus stop near here? Is this the bus stop? Is this the bus stop? Number four, stitch, ponto cirúrgico. Sabe quando a gente se machuca e precisa tomar ponto no hospital? Então, esse tipo de ponto é chamado de stitch. Stitch, my uncle fell down and got two stitches on his arm. Meu tio caiu e levou dois pontos no braço. My uncle fell down and got two stitches on his arm. No, he got five stitches and a tetanus shot. No, he got five stitches and a tetanus shot. How many stitches did you get? Quantos pontos você levou? How many stitches did you get? I got twelve stitches. I got twelve stitches. Number five, point. Point, ponta ou ponto. Point significa ponto de três maneiras diferentes. A ponta de um objeto, um ponto geográfico ou um ponto de jogo, competição. Vamos ver exemplos com esses três contextos. Be careful with the point of that knife. Cuidado com a ponta daquela faca. Be careful with the point of that knife. I prefer not to learn at the point of a sword. I prefer not to learn at the point of a sword. An Uber takes you from point A to point B. Um Uber te leva de um ponto A a um ponto B. An Uber takes you from point A to point B. Oh, they get me from point A to point B. Oh, they get me from point A to point B. How many points can you score in tênis? Quantos pontos você pode marcar no tênis? How many points can you score in tênis? Next point wins. Next point wins. E você, conhecia todos esses contextos e vocabulários para dizer ponto em inglês? Se curtiu, compartilhe com seus amigos que também estão querendo aprender inglês. See ya!